A luz de beba Pai, Senhor, o eterno descanso Nos esplendores a luz de beba O Senhor é minha luz e salvação A caia de de mim O Senhor é protetor da minha vida A caia de de mim O Senhor é protetor da minha vida O Senhor é protetor da minha vida Mesmo assim terei confiança Pai, Senhor, o eterno descanso Nos esplendores a luz de beba Uma coisa peço ao Senhor Por ela saio A gritar na casa do Senhor Todos os dias O Senhor é protetor da minha vida Para gostar da sua vida O Senhor é protetor da minha vida E visitar o seu santuário O Senhor é protetor da minha vida 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 Amém. 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 Ele vai a minha esperança. Ele é meu refúgio e salvação. Minha fortaleza jamais serei amalado. Mãe, Senhor, eterno descanso, nos despregores, a luz de pé. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. O meu abrigo seguro, o meu refúgio está em Deus. Povo de Deus, em todo o tempo, condener a vossa confiança. Desafogai em sua presença os vossos corações. Deus é o nosso refúgio. Mãe, Senhor, eterno descanso, nos despregores, nos despregores, a luz de pé. Amém. 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 O Senhor, o eterno descanso, nos espetores, dá-nos de pé. O Senhor, o eterno descanso, nos espetores, dá-nos de pé. O Senhor, o eterno descanso, nos espetores, dá-nos de pé. O eterno descanso, nos espetores, dá-nos de pé. O eterno descanso, nos espetores, dá-nos de pé. O Senhor, o eterno descanso. O eterno descanso, nos espetores. Para habitar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida. O eterno descanso, nos espetores, dá-nos de pé. O eterno descanso, nos espetores. O eterno descanso, nos espetores. O eterno descanso, nos espetores, dá-nos de pé. O eterno descanso, nos espetores. O eterno descanso, nos espetores, dá-nos de pé. O eterno descanso, nos espetores, dá-nos de pé. O eterno descanso, nos espetores, dá-nos de pé. Amém. Ele me vai a salvação, Ele é meu refúgio e salvação, Minha fortaleza jamais terei avalado. Pai, Senhor, eterno descanso, Doces feiores da luz de pé. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, O meu abrigo seguro, o meu refúgio está em Deus. O povo de Deus, em todo o tempo, Mude pela vossa confiança. Desafogai em sua presença os vossos corações, Deus é o nosso refúgio. Pai, Senhor, eterno descanso, Doces feiores da luz de pé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, Que por nós morreu e ressuscitou, Esteja convosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Em nome do Senhor Jesus Cristo, Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Senhora Presidente da Assembleia da República, Senhores Deputados, Senhores representantes do Primeiro-Ministro, Senhores Ministros e Secretários de Estado, Excelentíssimas autoridades dos tribunais, das autarquias, Senhor Duto de Bragança, Minhas irmãs e meus irmãos, Caríssimos irmãos do Episcopado, Senhor Anocio Apostólico, Senhores Bispos e Bispos, Senhores Cónogos, Padres, Diáconos, Consagrados, Consagradas, Seminaristas, Fieis Leicos, Todos vós, Aqui reunidos para sufragarmos O nosso irmão que partiu, O nosso querido pastor e patriarca, Senhor D. José Policar. Vamos começar por ouvir, Lido pelo Senhor Núcio Apostólico, O telegrama e a mensagem Que o Santo Padre Francisco nos endereçou a este propósito. Amém. Obrigada. O excelentíssimo e reverendíssimo D. José Macario do Nascimento Clemente, Patriarca de Lisboa e Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. Com pesar, recebi a notícia do falecimento do cardeal José da Cruz Policarpo e desejo expressar a minha união de oração com o Patriarcado de Lisboa, a família do defunto e quantos choram a sua morte inesperada. Confio à misericórdia de Deus, o amado cardeal, recordando-me da sua preciosa colaboração nos diferentes organismos da Santa Sé e dos meus encontros com este pastor apaixonado pela busca da verdade. Ele era solécito em colocar os dons recebidos do Senhor ao serviço do povo de Deus e dos seus irmãos bispos, sobretudo nos anos que o viram presidente da Conferência Episcopal. dou graças ao Pai do Céu pelo seu ministério episcopal, em que ele se prodigalizou com generosidade, conduzindo pelos caminhos do Evangelho o povo que lhe fora confiado, com o mesmo zelo com que realizara os seus serviços precedentes, nomeadamente na Universidade Católica Portuguesa. Enquanto confio à materna proteção da Virgem Maria, os seus duridos, bem como o Senhor Patriarca, quantos o coajuvam no seu ministério e todos os fiéis do Patriarcado, de coração lhes concedo extensivo aos participantes nas Ezequias a confortadora benção apostólica. Francisco Papa Obrigado. 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 Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos ministérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós e a nós, que eu peguei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e ações, por minha culpa e minha culpa de culpa. E peço à Viva Maria, aos anjos e santos, e a vós e a nós, com o rei e a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. 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 Gris-não, 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 Amém. Oremos, Deus omnibutente, que na vossa inefável providência confiastes ao vosso servo José Patriarca, o cuidado pastoral da vossa família da Igreja de Lisboa, admitiu na alegria eterna do vosso reino, para que receba o prémio dos seus trabalhos apostólicos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do Livro de Isaías Sobre este monte, o Senhor do Universo há de preparar para todos os povos um banquete de manjares suculentos. Sobre este monte há de tirar o véu que cobria todos os povos, o pano que envolvia todas as nações. Ele destruirá a morte para sempre. O Senhor Deus enxugará as lágrimas de todas as faces e fará desaparecer da terra inteira o opróbrio que pesa sobre o seu povo. Porque o Senhor falou, dir-se-á naquele dia, eis o nosso Deus, de quem esperávamos a salvação. É o Senhor em quem pusemos a nossa confiança. Alegremos-nos e rejubilemos, porque nos salvou. Palavra do Senhor Graças a Deus Palavra do Senhor O Senhor é meu pastor O Senhor é meu pastor Nada me faltará Nada me faltará O Senhor é meu pastor Nada me faltará Nada me faltará O Senhor é meu pastor Nada me faltará Leva-me a descansar Leva-me a descansar em verdes prados Leva-me a descansar em verdes prados Conduz-me às águas refrescantes E reconforta E reconforta a minha alma E reconforta a minha alma Ele me guia Ele me guia por sendas direitas Por amor Por amor O Senhor é meu pastor Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Com óleo me perfumais a cabeça E meu cálice transbordais O Senhor é meu pastor Nada me faltará Nada me faltará A bondade e a graça é onde acompanhar-me Todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor Para o todo sempre O Senhor é meu pastor Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Leitura da epístola do apóstolo São Paulo aos romanos Irmãos Todos Habemos de compadecer diante do tribunal de Deus Como está escrito Por minha vida diz o Senhor Todo joelho se dobrará diante de mim E toda língua dará gloria a Deus Por tanto, cada um de nós Dará conta de si mesmo a Deus Palabra do Senhor Graças a Deus Graças a Deus Amém 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 Amém. 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 Irmãos em Cristo e excelentíssimos senhores, é à imagem de Cristo, bom pastor, que poderemos apreciar e agradecer o perfil e o trabalho de D. José da Cruz Policarpo, cardeal da Santa Igreja e estimadíssimo Patriarca de Lisboa. Amém. Isto se dirá de todos os ministros ordenados, mas muito em especial de quem tão inesperadamente partiu para ficar sempre connosco em Jesus Cristo, nossa vida. Cristo, que de si mesmo disse, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Dar a vida é, portanto, o único sinal do bom pastoreio, como foi no Sr. D. José Policarpo, bom, belo e verdadeiro sacramento da presença de Cristo pastor entre nós. A tantas e justíssimas homenagens que agora ouvimos e sempre coincidem na altíssima figura que ele foi na Igreja e na sociedade, deixai-me juntar a minha, felizmente preenchida por décadas de convívio próximo e colaboração pastoral direta do seminário à Diocese e da Diocese à Conferência Episcopal. E faço, para não ser redundante, ilustrar com o que me proporcionou a mim, aquilo que certamente proporcionou a todos. Nascido 12 anos depois dele, conheci-o na primeira nomeação, quando foi enviado para um seminário próximo da minha terra. Para mim e outros jovens de então, Cedo representou a imagem de um padre jovem e convincente, como continuou a ser. E bem precisávamos disso, naquela altura em que começavam a chegar-nos em catadupa tantos apelos e seduções, que um mundo e de um modo muito diversos daqueles em que tínhamos nascido. Estávamos em pleno concílio Vaticano II, como logo depois, na sua primeira aplicação litúrgica e pastoral, chegando-nos por esta ordem. Mas também na necessária leitura dos sinais que tal mundo nos dava, requerendo outro juízo com evangélico critério. Neste preciso ponto, o então jovem padre Policarpo foi para nós todos uma bússola de norte firme, sobretudo depois de concluir o doutoramento em Roma, versando exatamente os sinais dos tempos. Não a versou apenas do ponto de vista teórico. Fê-lo da maneira mais prática e exigente, pois lhe foi cometida a tarefa de relançar a primeira instituição formativa da Diocese, o Seminário dos Olivais. E isto logo a seguir à crise profunda que o abalara e quase a extinguira no final dos anos 60, por razões diretamente ligadas às aludidas mudanças epocais, em que, inegáveis, pouas vontades de uns e de outros, não conseguiam conjugar-se ainda. Aí nos reencontrámos quando me aceitou como aluno e discípulo, e muito o tinha ele de fazer, comigo e com os meus colegas, para acertar as nossas vocações em discernimento, com o discernimento maior do que seria a Igreja, do que seria a sociedade portuguesa e do que deveria ser aquela para esta, à luz do Evangelho de sempre, em tempos que pediam diferenças. Mais a fundo, devíamos fundamentar a nossa fé cristã em bases bastante sólidas, para que o sentimento e a razão se aliassem em convicções capazes de enfrentar os grandes reptos socioculturais de então. Recordo eu, e recordarão todos os colegas desses anos, como foi essencial e entusiasmante a convivência com o jovem reitor que tínhamos, ainda ele na Casa dos Trinta, quer nas aulas universitárias, especialmente as de feitiologia, quer na formação interna do seminário, nas celebrações, na reflexão e no convívio. Talvez não tivéssemos persistido todos sem isso, e certamente não seríamos o que somos sem ele. Recordo em concreto o que foi a sua participação no Sínodo de 1974, com perito do saudoso Cardeal Ribeiro. Desse Sínodo sairia no ano seguinte a exortação Evangelii Nunciandi do Papa Paulo VI, que ele sempre chamou, por excelência, o seu Papa. Documento sobre maneira marcante para quanto se pensa e faz em termos de fermentação evangélica do mundo, como o Papa Francisco não deixa de o retomar hoje em dia. Pois bem, assim que voltou, o nosso reitor envolveu-nos diretamente no estudo dos pontos sinodais, preparando a publicação em que tratou desta temática, obtendo largo impacto na altura. Entretanto, Portugal vivia as grandes transformações da mudança do regime, com o epicentro físico e mental por vezes próximo, muito próximo do nosso seminário e da Faculdade de Teologia. Nesse contexto onde aspirações e interrogações, certezas e debates, percursos próprios e destinos necessariamente comuns, mais ou menos se cruzavam, de novo se impuseram a inteligência, a serenidade e a prudência ativa do nosso Padre Policano. E mais uma vez, a leitura que fazia dos sinais que chegavam, o discernimento evangélico das coisas que aconteciam acabou por nos contagiar em termos de fundada esperança. Em junho de 1978, passou a ser Dom José Policarpo, Bispo Auxiliar de Lisboa, colaborador direto e inspirado do Cardeal Ribeiro, a quem viria a suceder 20 anos depois. Até lá, ainda reitor dos Olivais até 1997, sucessivamente diretor da Faculdade de Teologia e reitor da Universidade Católica, consolidou o seu amadurecimento precoce e continuou, na diocese e na Igreja em geral, nos meios eclesiais e na constante intervenção sociocultural, a ser, para nós e para muitos, aquela alta síntese de lucidez e bondade que pessoalmente moldou e geralmente inspira o modo de ser Igreja em Portugal. Lucidez e bondade disso, e quero repetir, como caracterização maior do que foi Dom José Policarpo na sociedade e na Igreja. Garanto até, com toda a convicção que mantenho, que não seríamos como somos um evidente caso de colaboração positiva Igreja-Estado, cada qual no seu campo e em benefício comum da sociedade plural que integramos, crentes e não-crentes, sem a marca forte da sua magnífica personalidade, do seu certeiro magistério e da grandeza do seu coração. Coração de bom pastor, sempre disponível a todas as ovelhas. Nem lhe faltou clareza no anúncio evangélico, nem lhe faleceu o gosto de ouvir e conversar, com um misto muito seu de profundidade e largueza de vistas, que tantas vezes nos libertava a nós e às circunstâncias. Assim, na vida interna da Igreja, e assim com quem quer que fosse e onde quer que estivesse, as personalidades sólidas são desta maneira, como tão felizmente o foi o nosso cardeal Policarpo. Mas a lucidez e bondade com que convictamente o assinalo, quero ainda ilustrá-las com palavras suas. Retiro-as do texto introdutório do último volume das obras escolhidas. Escritas em setembro passado, acabam por ser quase uma súmula de convicções que de si mesmo apresenta. Assim escrevendo, referindo-se ao cinquentenário do concílio, ao ano da fé e à nova evangelização. Cito. Estes temas desafiam as igrejas particulares e, de modo especial, os seus bispos a reverem o modo como receberam o concílio. A centralidade de Jesus Cristo, a fé nele como a luz que conduz a igreja no tempo, o sentido da missão que exige algo cada vez mais difícil, compreender os caminhos da missão num diálogo lúcido, mas repassado de amor, com o complexo mundo contemporâneo. A evolução cultural e o papel da religião e da fé nessa evolução é desafio conciliar, carregado de exigências e de consequências. Fim da citação. Compreender os caminhos da missão num diálogo lúcido, mas repassado de amor, com o mundo contemporâneo. Demos muitas graças a Deus por nos ter oferecido o Dom José da Cruz Policarpo como irmão em Cristo, pai na fé e pastor da igreja com tão amável lucidez. E comprometamos aqui, junto dos sinais da sua morte plena de vida, a continuar-lhe o caminho e o sentimento para prosseguirmos como igreja a servir evangélicamente o mundo. O mundo de que Deus nunca desiste, como tão bem o comprovou, dando-nos a vida e o ministério de Dom José da Cruz Policarpo, com os muitos frutos de uma cruz de que levou o nome na sua vida. e o ministro Irmãos, elevemos a nossa oração a Deus Pai Todo-Poderoso, que ressuscitou a Jesus Cristo, seu Filho, e imploremos a paz e a salvação dos vivos e dos mortos, cantando. Ouvir-nos, Senhor, ouvir-nos, Senhor. Por todo o povo cristão, para que o Senhor o confirme na unidade da fé e na esperança da vinda gloriosa de Cristo, oremos, irmãos. Pelos homens de todo o mundo, para que o Senhor os livre dos horrores da fome, da violência e da guerra, oremos, irmãos. Pelos nossos irmãos sem lar, sem pão ou sem trabalho, para que o Senhor lhes manifeste a sua misericórdia, oremos, irmãos. Por este nosso irmão José, patriarca, que recebeu pelo batismo o gérman da vida eterna, para que o Senhor o acolha na companhia dos santos, oremos, irmãos. Pelo nosso irmão José, patriarca, que exerceu na terra o ministério sagrado, para que o Senhor o faça participar na liturgia celeste, oremos, irmãos. Pelo nosso irmão José, patriarca, que exerceu na terra o ministério sagrado, para que o Senhor o faça participar na liturgia celeste, oremos, irmãos. Para que o Senhor os leve a contemplar no céu o esplendor da sua face, oremos, irmãos. Por estes nossos irmãos que estão de luto, para que o Senhor os ajude e os conforte com a sua bênção paterna, oremos, irmãos. Por todos nós, aqui reunidos na fé e na esperança, para que o Senhor nos reúna também um dia no Seu reino glorioso, oremos, irmãos. Por todos nós, aqui reunidos na fé e na esperança, para que o Senhor nos reúna também um dia no Seu reino glorioso, oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Nós vos pedimos, Senhor, que a nossa oração seja proveitosa às almas dos vossos servos e servas. Purificai-as de todos os seus pecados e faze-as participar na plenitude da redenção. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. 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 Deus de infinita misericórdia, fazei que este santo sacrifício que o vosso servo José, patriarca, durante a sua vida na terra, ofereceu pela salvação dos fiéis, seja agora para ele fonte de perdão e de paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação. Dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Nele brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição. E se a certeza da morte nos entristece, conforta-nos a promessa da imortalidade. Para os que creem em vós, Senhor, a vida não acaba, apenas se transforma. E desfeita a morada deste exílio terrestre, adquirimos no céu uma habitação eterna. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do Universo, O céu e a terra proclamamos a vossa glória. O céu e a terra proclamamos a vossa glória. O céu e a terra proclamamos a vossa glória. O céu e a terra proclamamos a vossa glória. Vosso Senhor, sois verdadeiramente santo e todas as criaturas cantam os vossos louvores porque dais a vida e santificais todas as coisas por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor com o poder do Espírito Santo e não se saias de reunir para vós um povo que de uma extrema ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura humildemente vos suplicamos, Senhor santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que nos mandou celebrar estes mistérios na noite em que ele ia ser entregue tomou o pão e dando graças abençoou partiu e deu aos seus discípulos dizendo tomai todos e comei e isto é o meu corpo que será entregue por vós digo ao modo no fim da ceia tomou o cálice e dando graças abençoou e deu aos seus discípulos dizendo tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados fazei isto em memória de mim mistério da fé anunciamos Senhor a vossa boca proclamamos a vossa ressurreição vem de Senhor Jesus celebrando agora Senhor o memorial da paixão redentora do vosso Filho da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus esperando a sua vinda gloriosa nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja venda nela a vítima que nos reconciliou convosco e fazei que alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho cheios do seu Espírito Santo sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito o Espírito Santo faça de nós uma ofrenda permanente a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos com a Virgem Santa Maria a Mãe de Deus São José seu Esposo os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio por este sacrifício reconciliação dai Senhor a salvação e a paz ao mundo inteiro confirmei a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra com o vosso servo Papa Francisco o nosso Patriarca Manuel e todos os Bispos e Ministros Sagrados e todo o povo por vós redimido atendei benignamente às preces desta família que vos dignaste reunir na vossa presença reconduzi a vós Pai de Misericórdia todos os vossos filhos dispersos lembrai-vos do vosso servo José Patriarca que chamaste-os para vós configurado com Cristo na morte com Cristo tome parte na ressurreição quando Ele vier ressuscitar os mortos e transformar o nosso corpo mortal à imagem do seu corpo glorioso lembrai-vos também dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade acolhei-os com bondade no vosso reino onde também nós esperamos ser recebidos para vivermos com eles eternamente na vossa glória quando enxugar-des todas as lágrimas dos nossos olhos e vendo-vos tal como sois Senhor nosso Deus seremos para sempre semelhantes a vós e cantaremos sem fim os vossos louvores por Jesus Cristo nosso Senhor por Ele concedeis ao mundo todos os bens por Cristo com Cristo em Cristo a glória do Espírito Santo na unidade do Espírito Santo toda a honra e toda a glória agora e para sempre Amém 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 E és aos ensinamentos do Salvador Amém 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 Amém. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que ajudados pela Vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ó Seu Pai, me diga a glória a Deus assim. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos Vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da Vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a Vossa vontade. Vós, que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Com a glória a Deus. Saudai-vos na paz de Cristo. A paz do Senhor esteja sempre com a glória a Deus. A paz do Senhor esteja sempre com a glória a Deus. A paz do Senhor esteja sempre com a glória a Deus. A paz do Senhor esteja sempre com a glória a Deus. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhora da paz do Senhor esteja sempre com a glória a Deus. Amém. 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 Viverá internamente. O Pão de Deus é o que desce do céu Para dar a vida ao mundo. Eu sou o Pão da vida, O Pão de Deus é o que desce do céu. Salve-me o meu este Pão Viverá internamente. Viverá internamente. Quem vem em mim nunca mais terá fome. Quem vê em mim nunca mais terá sede. Eu sou o Pão da vida, O Pão de Deus é o que desce do céu. Salve-me o meu este Pão Viverá internamente. Viverá internamente. Os Vossos pais comeram, O Pão de Deus é o que desce do céu. O Pão de Deus é o que desce do céu. Eu sou o Pão da vida, O Pão de Deus é o que desce do céu. O Pão de Deus é o que desce do céu. O Pão de Deus é o que desce do céu. O Pão de Deus é o que desce do céu. O Pão de Deus é o que desce do céu. O Pão de Deus é o que desce do céu. O Pão de Deus é o que desce do céu. O Pão de Deus é o que desce do céu. Amém. 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 Dá-lhe ao vosso servo José, patriarca, que esperou em Cristo e pregou o seu Evangelho, a comunhão eterna com ele na glória, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Senhor, se eleva a minha súplica. Dai-me inteligência segundo a vossa palavra. Chega a ter vós a minha presa. Salvai-me segundo a vossa promessa. Chega a ter vossa palavra. Nós vos encomendamos, Senhor, a alma do vosso servo José, patriarca, a fim de que o morto para este mundo viva para vós. Na vossa misericórdia infinita, perdoai-lhe os pecados que pela sua fragilidade humana tiver cometido e concedei-lhe a paz e a vida eterna por Cristo, Senhor nosso. Amém. 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 Se é tão longe para mim A praia onde tenho de chegar Se sobre mim levar constantemente Pois há da clara luz do teu olhar Luz chega a sombra No meio da noite Leva-me mais longe Leva-me mais longe Leva-me mais longe Leva-me mais longe Ainda antes da benção, eu quero agradecer muito Ao Sr. Presidente da República E a todas as autoridades do Estado, da Assembleia Do Governo, dos Tribunais Também das autarquias, das instituições, das embaixadas Quero agradecer muito à estimadíssima família do Sr. Dom José Policarpo Tudo aquilo que representais e representaste na vida dele Com estas ou outras personagens Porque Foi sempre um homem muito atento Àquilo que é o nosso querido Portugal Não deixando de ter um coração muito largo Ao universo inteiro Aliás, esta diocese de Lisboa É um bocadinho imenso De povos e culturas dos cinco continentes E por isso Esta celebração com a vossa presença Ganhou um significado e uma verdade muito particulares Agradeço também à comunicação social Inextensível nestes dias Porque o Sr. Dom José Policarpo Sempre pastor desta igreja Era uma figura muito querida De toda a população portuguesa E assim puderam de alguma maneira acompanhar Estes últimos momentos Em que ele, ao menos nos seus disposos Passou visivelmente connosco Como agora os passa Eternamente também O Senhor esteja convosco E Deus está no meio de nós Bendito seja o nome do Senhor A glória e para sempre O nosso auxílio vem do Senhor Que Deus esteja no céu e a terra Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém E deem paz E o Senhor vos acompanhe Graças a Deus A glória e a terra A glória e a terra Percei que é o Senhor Para sempre Saúde Essa luz Que ilumina Percei que ao fim Terai a brilha Saúde A brilha Na plenitude Da tua luz Divina Amém. 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 Estence os meus passos malandados, meu desamor perdonar o meu pecado. Eu sei que vai, vai, é melhor lugar E não me deixe a sepão do mar Nos temos sombrem, uma e outra noite Eu quero me mais longe, mais longe Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.